E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, EA Play! E a assinatura de 3 meses da EA Play está na promoção, bora conferir? Bora! Eu estou aqui na página da Playstation Store e a promoção da assinatura da EA Play entrou na promoção Veja aqui que a EA Play de um mês, ela está saindo por R$19,90 Mas logo ao lado tem a oferta de desconto de 3 meses na EA Play por R$19,90 Porra! Tudo isso? Lembrando pessoal que pra você adquirir essa assinatura Você necessariamente precisa ter um método de pagamento adicionado a sua conta da Playstation No caso, um cartão de crédito Mesmo que você tenha saldo na sua carteira Você precisa ter um cartão de crédito Então você adiciona somente pra fazer a compra e depois exclui Lembrando de desativar também a renovação automática no seu console Pra que quando acabar esses 3 meses, ele não renovar automaticamente, ok? Sabia não? E a lista de jogos para os assinantes da EA Play é extensa pessoal Tem muitos títulos famosos, jogos muito bons No Call of Duty, Mass Effect, Need for Speed, FIFA 21 Tem jogo de corrida, tem It's Take Two Tem Star Wars Jedi Tem Anthem São muitos títulos Aí você pode aproveitar esses 3 meses, ok? Eu vou deixar todos os links na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal EA Play De todo o povo brasileiro